Novos dados de consumo da Chevrolet Montana foram revelados pelo Inmetro e a gente aproveita para atualizar os ficheiros do canal de todas as novidades sobre esse modelo que vem dando o que falar. Na metade desse mês, a nova Montana já deve estar chegando nas concessionárias e vale a pena destacar que ela já é considerada a mais econômica entre os modelos médio compactos, seja a versão com transmissão manual ou com transmissão automática. O carro ganhou até a nota A em eficiência energética. De acordo com os dados do Inmetro, a Montana manual usando gasolina faz 13,6 km por litro na estrada e 12 km por litro na cidade. Já usando etanol, ela roda 9,6 km por litro na estrada e 8,3 km por litro na cidade. Já a versão automática com gasolina faz 13,3 km por litro na estrada e 11,1 km por litro na cidade. E com etanol, ela roda 9,3 km por litro na estrada e 7,7 km por litro na cidade. Apenas em regime de pré-venda, a Montana já tem 2 mil unidades vendidas e os novos preços oficiais de comercialização devem ser revelados no dia 10 de fevereiro. Então fica ligado e se inscreve, porque vai sair primeiro aqui no canal da Ficha Técnica. São quatro versões do modelo, sendo elas Montana 1.2 Turbo, Montana LT 1.2 Turbo, ambas com transmissão manual e as versões LTZ e Premier com transmissão automática. O interior tem estilo conforto SUV compacto e vem com uma gama de recursos como alerta de ponto cego, câmera de ré, carregamento de celular por indução, seis airbags e muito mais. A caçamba também veio para quebrar a concorrência, prometendo a melhor vedação, que é um problema para os consumidores. A capacidade de carga é de 637 kg e o volume é de 874 litros. Além de vir com diversos acessórios, prateleiras, divisórias e iluminação. O motor é o mesmo em todas as versões, o 1.2 Turbo Flex com 133 cv de potência e 21,4 kgfm de torque. Os preços iniciais foram anunciados, começando em 134.490 até 140.490, mas já é esperado um reajuste para os próximos dias, então fica ligado e continua navegando em nosso canal para ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos carros e até o próximo vídeo.